Visão rapaziada suave, hoje eu tô trazendo um vídeo ensinando vocês a como colocar a mira fixa no 5M sem precisar de reshade e sem precisar de baixar nenhum outro programa, apenas com comandos dentro do 5M, é muito fácil, qualquer pessoa consegue e caso você tenha interesse nessas skins de armas ou mods de som, vou deixar o card desse vídeo que lá tem tudo que um PV player precisa, como skins de armas, traçantes, sangue, citizens e várias outras coisas. E se puder tá deixando o like e se inscrevendo no canal pra dar aquela força, eu ia ficar extremamente grato. E bora parar de enrolação, vamos logo pro vídeo. E rapaziada, só lembrando, pros comandos funcionarem no seu 5M, vocês vão tá abrindo o 5M de vocês aqui na interface mesmo, vocês vão clicar aqui nessa engrenagem, vão vir aqui em jogo e se eu tiver em realize ou em beta, vocês vão tá colocando nesse último aqui. Aí depois colocou nesse aqui, vocês vão dar um kit e entrar no 5M de novo pra aplicar as configurações. Então rapaziada, pra tá colocando a mira fixa aí no 5M é muito fácil, pode ver aí que eu não tô usando a mira fixa do Reshade, pra quem sabe aí a mira fixa do Reshade se chama X-Ray, eu nem tenho esse bagulho no meu Reshade e pode ver que tá funcionando aí perfeitamente. E a primeira coisa é vocês entrarem no meu Discord aí, vocês vão tá entrando no meu Discord que tá no primeiro link da descrição. Aí depois que entrou rapaziada, vocês vão vir aqui nesse canal aqui, chamado mira fixa, desse aqui embaixo, ele tá bem aqui e aqui vai ter os comandos que vocês vão precisar. Deixa eu só desativar a minha mira fixa que é esse aqui, pronto, eu desativei. Pode ver que eu tô sem nada, o que vocês vão fazer, vão vir cá e já vão vir aqui em ativar. Vou copiar esse comando aqui, ó, do CL até o TRUE pra ativar. Copiou, vocês voltam aqui no seu F8 e pressionam Ctrl V pra tá colando. E é isso rapaziada, quando você cola esse comando pela primeira vez, esse aqui, pela primeira vez, vai vir uma mira quadrada, pequena e verde, vai ficar meio feio, tá ligado? Aí a gente vai personalizar agora. Pra personalizar vocês vêm aqui nesse site, que é personalizar a mira, e aqui vai tá o seguinte, ó, a minha já tá meio que configurada, mas deixa eu ensinar como que é pra deixar igual a minha, que é essa bolinha pequena branca aqui, que eu gosto, que deixa menos perceptível quando eu tô jogando, não dá pra perceber tanto. Vocês vão tá clicando aqui em DOT, vão tá deixando branco, vocês arrastam esses quadrados no máximo aqui, e vão tá aqui em 2, você desce 1 e vem pra 1,5, e é assim que é a minha. Aí, vamos supor que você fez um aqui do jogo do seu gosto, tá ligado? E pá, gostei dessa mira, o que vocês vão fazer pra colocar ela no jogo? Vão tá copiando esse comando aqui, vocês cliquem com o botão direito e vai em copiar. Depois que copiou, vocês vão voltar aqui pro IVM de vocês, e vão tá colando. Colou, pronto, tá? Já era pra tá essa mira aqui, a minha não tá, porque é igual às duas, não mudou porque era igual. Vou colocar outro pra mostrar pra vocês. Vamos supor que a gente quer essa aqui, com essa cross aqui, que ela tem linha, pá. Vamos colocar ela branca também. Já vou te explicar porque tem que colocar branco. Pronto, já... Só deixa eu deixar um pouquinho mais fina só. Pronto. Aí, ó, gostei dessa mira aqui. O que a gente faz? Copia aqui o comando novamente. Copiar, V no F8, e dá CTRL V. Pronto, a mira já mudou, e já ficou top. Aí, eu recomendo vocês colocar branco por causa disso aqui, ó. Tá vendo que a mira do 5VM fica por baixo? Então, aí fica a bolinha do 5VM, tipo, meio que por baixo, tá ligado? Aí, eu recomendo colocar branco, e não dá pra perceber tanto. Deixa eu colocar outra cor aqui, ó. Vamos colocar uma preta, só pra testar. Copiar o comando, vem aqui no 5VM e cola. Pronto, ficou assim. Aí, já dá pra ver melhor a mira do 5VM. Eu não acho isso bacana. Recomendo colocar branco mesmo. Deixa eu colocar a minha que eu uso sempre, que é essa aqui, essa dot, e um pouquinho menor. Pronto, essa aqui que eu uso. Eu vou clicar, copio o comando, vendo o 5VM e colo. Pronto, já ficou filé. Essa aqui é boa, que não dá pra perceber tanto quando você tá jogando. Se quiser colocar um pouquinho menor até, colocar aqui no 1. Deixa eu ver como é que fica no 1. Copia, cola. Pronto, no 1 fica menor ainda. Aí, quando você mira, ó. Não dá nem pra perceber, ó, que mudou, ó. Só do 5VM que é um pouquinho mais branco, tá ligado? Não dá nem pra perceber. Aí, eu gosto dessa sim. E é isso, rapaziada. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Quem gostou, deixa o like aí. Se inscreve no canal se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Ficarei muito agradecido. Valeu aí, tamo junto.